Olá, meus amigos que acompanham a programação da TV Polo, um grande abraço a todos vocês e você que acompanha o História Esportiva, na qual para nós é motivo de muita satisfação. Gente, eu tive um fim de semana esplendoroso, digamos assim, que eu tive a grata felicidade de encontrar com um dos maiores comentaristas esportivos de automobilismo que eu tive o prazer de conhecer há muitos anos atrás, Ronaldo Nazar. Aliás, eu fiquei muitas horas conversando com ele, sugando um pouco de todo o seu conhecimento com relação à Fórmula 1. E ele nos presenteou aqui com um livro muito legal do Luiz Pereira Bueno, este grande atleta, este grande piloto brasileiro, que foi campeão várias vezes, disputou o grande prêmio em 1972, no antigo autódromo de Interlagos, um livro muito bacana do Luizinho, como ele era conhecido, o professor Luiz Pereira Bueno, este cara simplesmente fantástico, que faleceu recentemente, aliás, eu tive o prazer de entrevistá-lo. O último jornalista, repórter que o entrevistou fui eu e logo depois ele veio falecer. Mas deixou o seu legado com relação ao automobilismo brasileiro. E o Ronaldo Nazar, que tem o conhecimento com esses pilotos todos, era muito amigo do Luizinho, na qual carinhosamente ele era conhecido. E ele nos agraciou, Ronaldo, com esse livro aqui do Luiz Pereira Bueno, aqui vai ficar em relíquia, aqui na TV Polo e outras coisas também. Tá vendo esse boné aqui, ó? Esse amarelinho aqui, que nós ganhamos também, do Ronaldo? Esse boné aqui é da equipe Williams, quando o Luiz Pereira Bueno corria pela equipe Williams. Esse aqui, número 11, é quando ele corria pela equipe Hollywood. Então, se você vê aqui, ó, número 11, da equipe Hollywood. Esse aqui, número 47. 7 com 4, 11. Era o número favorito do Luiz Pereira Bueno. Agora, essa relíquia aqui é simplesmente fantástica. Dá uma olhadinha aqui, ó. Isso aqui era o capacete do Luiz Pereira Bueno, que foi confeccionado pelo Ronaldo Nazar. Levo o nome dele aqui, ó, Luiz Pereira Bueno, que ele nos agraciou também com este bolé deste cara que foi simplesmente um dos maiores pilotos do automobilismo brasileiro. Ronaldo, um abraço pra você. Muito obrigado pelo carinho da sua atenção. E muito obrigado também por todos os seus comentários que você fez nas grandes emissoras do Brasil. Por todo o seu conhecimento. Tá bom? Um abraço de toda a equipe de produção e da diretoria aqui da TV Polo. História esportiva, só aqui na TV Polo. Um abraço, gente. Até a próxima. Viva Luiz Pereira Bueno. Que Deus o tenha.